O circo chegou para abalar suas estruturas, causar as emoções mais intensas e fazer com que seus olhos brilhem até a última luz do palco se apagar. Aqui você pode ver tudo o que quiser. Maquiagens excêntricas, personagens em comuns, cenários marcantes, palhaços, magia, drama, malabaristas, malabares, saltos, trapézios. O circo foi criado em 2003, lá em Curitiba. A gente está em Floripa desde 2012. E a proposta inicial dele foi criada dentro de uma escola, uma escola de ensino médio, que era para os alunos da escola, crianças normais, comuns, que não queriam ser artistas de circo, pudessem entrar em contato com uma atividade diferente, que fosse lúdica, que fosse divertida, que trabalhasse o corpo, a concentração, a confiança. Então, inicialmente, o projeto foi para crianças e adolescentes, ensino médio, ensino fundamental. Mas a gente viu que, ao longo dos meses, os pais queriam fazer, os irmãos, os primos, os amigos, e a gente começou a criar também um produto para adultos, algumas aulas para adultos. E daí surgiu o Circo Fitness, que é essa modalidade, uma das modalidades do Circo Pan, né? O Circo Pan é uma escola, uma companhia. E dentro dessas aulas que a gente oferece, tem o Circo Fitness, que é uma aula para pessoas que querem se divertir, e querem entrar em fórmula de uma maneira diferente, em grupo, aprendendo realmente alguma coisa, trapézio, tecido, aprobacia, parada de mão. Então, ela é uma aula que vai trabalhar preparação física, condicionamento físico, mas de uma forma lúdica, divertida. Curitiba ou Florianópolis? Costão do Santinho ou Jurerê? Circo Pan não é em Petrópolis? Mas pode ir até você. Em qualquer lugar, tem corda para subir e cama elástica para pular. Mas se você cair, eles vão te segurar. É arte, é esporte, é estilo de vida. Não importa a motivação, o começo da partida tem que vir do coração. Nesse momento, tem encaixado na minha vida desse jeito meio hobby, assim, mas sempre rola o desejo de... É um meio artístico, a gente já trabalha com dança, então o desejo de estar no palco envolvido com o Circo, ele acontece também, de alguma forma. Olha, eu comecei a fazer porque eu sempre fiz atividades físicas de dança, sempre de movimento. Ouvido, ninguém me indicou, falou da proposta e desde que eu cheguei eu fiquei. É, eu também, eu sempre dancei, dançávamos juntas até e gostei dessa nova proposta. E comecei a fazer e vi que era um desafio totalmente novo e trabalha não só o corpo, mas também a mente, né? Está sempre se desafiando, aí fiquei, viciei, então estou aqui. Talvez você sequer tenha anotado, mas não importa sexo nem idade, muito menos nacionalidade, para subir no tablado. Na arte é assim, pode ser Aninha, Mary ou Gabriel, basta querer o frenesim. A minha idade é 50 e o meu nome é Ana Luiz. Eu sou Thaís, tenho 46 anos. Eu sou Gisele, tenho 39 anos. O meu nome é Caio, eu tenho 29 anos. Meu nome é Mary Ellen Luiz e eu sou 37. Meu nome é Gabriel Pimentel Freitas e eu tenho 23 anos. Tem quem faça por esporte, tem quem queira se exercitar, mas tem quem faz por arte. Por modo de vida, por modo de amar. Para eles a coisa é séria, tão séria que vira profissão. Escola brasileira e a meta, meta que faz brilhar o coração. É um teste para a Escola Nacional de Circo, que é no Rio de Janeiro, que é uma escola que você ganha a bolsa para estudar, é um curso de formação de dois anos. E é um teste que exige duas partes, que são preparação física e a preparação técnica e artística. A arte e o esporte, as duas facetas da alegria, tem aqueles que vão para o norte e outros que querem que você sorria. A arte e o esporte, as duas facetas da alegria, tem aqueles que vão para o norte e outros que vão para o norte e outros que vão para o norte. A arte e a base, a luz do norte e o norte, tem aqueles que vão para o norte e outros que vão para o norte. A arte e a base, a luz do norte, tem aqueles que vão para o norte e outros que vão para o norte.